E aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no canal War Machine Game. Meu nome é Cassiano e trago para vocês mais um vídeo de Nanatsu no Tazai Global. Galera, neste vídeo eu vou trazer para você todas as novidades da nova atualização. Chegou o novo boss, nova quebra de limite, novos eventos e muito mais. Eu vou estar explicando tudo aqui para vocês. Então acompanha o vídeo até o final que é muito importante. Antes de tudo, se inscreve no canal, se você não é inscrito, ativa o sininho, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo do canal. Deixa o like no vídeo que o teu like é importante e ajuda bastante. Compartilha esse vídeo com teus amigos e sem mais enrolação, vamos nessa. Conferir as novidades aqui. Aqui pessoal, no modo batalha, aqui no Battle Event, mudou, certo? Chegou um novo evento aqui para nós. Vejam só, esse evento aqui é onde você vai estar ganhando taças, certo? Taça não, os cálice, beleza? Quando você conclui aqui pessoal, só de você concluir as missões que estão aqui exigindo, você vai estar ganhando aqui cálice de 3 estrelas, certo? Quando você conclui tudo, você vai estar ganhando aqueles diamantes de lei e sempre ganhando esses eventos, certo? Na primeira conclusão aqui do modo fácil, você vai estar ganhando aqui 3 taças. Na segunda, na conclusão aqui do modo normal, você vai estar ganhando aqui 2 taças de 4 estrelas. E na conclusão do modo difícil, você vai estar ganhando taça de 5 estrelas aqui, certo? Sendo que os itens, galera, de você ganhar aqui, são esses itens aqui de despertar. Depois da primeira conclusão, você vai estar ganhando esses itens de despertar. E também tem 6% de chance de você ganhar taça de 3 estrelas. Eu indico você fazer as 5 contagens diárias, que você consegue fazer 5 vezes apenas diariamente essas missões. Faça sempre o modo difícil, certo? Conferimos aqui esse primeiro evento. O segundo evento que chegou aqui para nós nessa nova atualização foi esse evento aqui, quando você abre aqui o modo event, tem aqui logo de cara o evento de crescimento. Nesse evento de crescimento, você vai estar ganhando pingente SR e SSR. Na primeira conclusão aqui você ganha 1 pingente SR, na segunda aqui 2, e por último aqui 1 pingente SSR. Certo, pessoal? E aqui você vai estar ganhando aqui 3 poções também de XP de herói. Certo, pessoal? Lembrando, galera, vale a pena lembrar, certo? Que o evento de troca ainda está rolando aqui. É muito importante você concluir esse evento, mano. Não esquece disso. Todo dia vai lá, faz o seu farm de itens, certo? Que você pode estar clicando aqui, onde obter item e aqui na floresta. Você clicando aqui, você já vai direto para onde a missão você vai estar ganhando esses itens. Eu estou lembrando aqui que isso aqui é muito importante. Tem muita gente que está esquecendo de fazer isso. Aí você vai aqui, pessoal, e vê aqui os itens que vai estar dropando para poder você trocar lá naquela loja. Então aqui os itens aqui que é necessário para você estar trocando na loja, certo? Aí você vai lá naquela loja lá que eu estava mostrando para vocês, beleza? Aqui na loja de troca. E você vai poder estar trocando aqui por itens aqui incríveis, certo? Então é isso. Conclui todos os dias porque tem muita gente perguntando no grupo, do Facebook, do WhatsApp, para que servir esses itens. Eu estou explicando aqui no vídeo novamente. Beleza? Pessoal, chegou aqui também os novos conjuntos aqui de uniformes, certo? Onde você vai poder estar adquirindo através de cash. Quando você gastar as suas doletas aí, certo? Esses uniformes aqui, mano, são muito massa. Gostei. São muito bonitos. São muito bonitos mesmo. Eu espero que saia por diamante, certo? Como todos os outros também saem por diamante. Então eu que sou free to play, só vou comprar por diamante. Quem quiser gastar suas doletas, fica à vontade. E também, galera, está rolando aqui o evento de compra de diamante. Se você gosta de comprar diamante no game, o melhor momento de você comprar diamante no jogo, é quando está rolando esse novo evento aqui, mano. Esse evento sempre acontece no jogo. E aí você compra o diamante e você obtém 100% a mais do diamante. Então se você comprar 5 diamantes, você ganha mais 5. Se você comprar 102 diamantes, você vai ganhar mais 102 diamantes. Então esse é o melhor momento de você comprar diamante se você gosta de gastar no jogo. Beleza, pessoal? Então, pessoal, aqui também, pessoal, no passe do Hulk, abriu aqui a segunda semana, certo? De eventos aqui para você estar concluindo. Então vai lá, conclui, resgata suas recompensas e show! Vamos lá, pessoal, para a próxima novidade que chegou aqui para nós. A próxima novidade que chegou aqui para nós, o sorteio, mano. Chegou aqui a Ira que Consome, que é o novo Meliodas aqui, mano. O Meliodas, o pecado da Ira do Dragão. Então, pessoal, esse daqui é um personagem fácil de você passar. Você só gasta diamante nele se você quiser, mano. Ele é um personagem muito bom para você estar fazendo o novo boss que chegou, certo? Mas fora isso, mano, é melhor você guardar o seu diamante para o próximo banner que estará chegando, que provavelmente pode ser o Scandor. Ainda não temos nada confirmado, mas guarda o seu diamante, mano. Vale muito a pena você segurar aí. Eu mesmo não vou estar gastando nada nesse novo boss, certo, pessoal? Nesse novo herói, né? Então, pessoal, é essa a novidade que chegou aqui, certo? O Meliodas lá. Não vou estar dando muitos detalhes dele já para o vídeo não ficar muito grande, certo? Você dá uma conferida lá nas habilidades, no seu especial e ver se realmente vale a pena você adquirir esse novo personagem. Então, pessoal, é isso aí. Essas novidades aqui chegou. Lembrando, galera, também que chegou aqui o novo boss para poder você estar completando, mano. Que é o boss Karmessin. Então, pessoal, esse boss aqui é um boss incrível. É um dos melhores boys aqui, mano. É isso mesmo. Um dos melhores boys. Por quê? Olha só as recompensas desse boss, mano. Como vocês estão vendo aqui, eu já liberei ele. Ele aparece aleatoriamente, certo? É só você concluir as missões de mata-mata. Se tiver que aparecer ele, ele vai aparecer para você. Então, pessoal, aqui você vai estar obtendo esse item aqui. Que é a orelha da fera demoníaca, certo? Esse item aqui serve para você estar quebrando o limite dos seus personagens para level 75, certo? Além disso, você vai estar ganhando aqui os cálices, normalmente, né? Os cálices, água da vida e sangue de demônio, certo? E também, mano, olha que top. Aqui você vai estar ganhando aqui as pedras de melhoria aqui. De despertar. De... Seis estrelas e também aqui... Não, de cinco estrelas e também de quatro estrelas aqui. Muito bom, né? Além de ganhar aqui os baús de ouro e muito mais. Certo, pessoal? Então, aqui, essas são as recompensas do boss para poder você estar concluindo. Aproveita, mano, bastante esse boss para você poder quebrar o limite dos seus personagens. Vamos aqui nos personagens. Vou estar abrindo aqui o meu ban verde. Vejam só aqui o meu ban verde. Então, mano, para mim está quebrando o limite dele agora para o level 75. Eis aqui os itens necessários para mim estar quebrando ele para o level 75, certo? Olha aqui o pingente que ele vai estar exigindo SR. Três pingentes SR. Um livro ali de seis estrelas, certo? Aquelas orelhas lá da fera demoníaca. E também aqui os chifres de... Os chifres do demônio vermelho. Então, são esses itens aqui necessários para mim estar quebrando o meu limite para o level 75. Muito fácil, muito rápido e muito prático. É só fazer lá o novo boss e pegar esses itens aqui exigidos por cada personagem. Então, pessoal, essas são as novidades que chegaram aqui para nós. Lembrando, galera, que amanhã tem um novo evento chegando aqui também no nosso servidor global, que é o evento pessoal de doação nas vilas. Você faz um milhão de doação em cada vila e você vai estar ganhando o pingente R, SR e SSR. Certo, pessoal? Amanhã eu trago um vídeo explicando melhor este evento para vocês. Sem contar, pessoal, que tem uma programação de evento chegando aqui no mês de abril. Eu também vou estar trazendo um vídeo aqui explicando tudo isso para vocês. Então, por isso que é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo do canal. Deixe o like no vídeo, mano, que o teu like é importante, ajuda bastante. E compartilhe esse vídeo com os teus amigos para ele ficar por dentro das novidades que chegaram no game e cair para dentro. É isso aí, galera. Tomo junto. Valeu e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho